Rapaziada, o vídeo de hoje é uma parada que vocês nunca viram antes em nenhum outro vídeo de CS GO Que até então não existia, simples assim, uma Smoke Tóxica Hoje no CS a Smoke tem apenas a função de te dar uma vantagem visual Ou uma desvantagem, vai depender de como você utilizá-la Além disso, o máximo que você consegue fazer é neutralizar uma molotov Usar como counter de molotov, apagar uma molotov, resumindo Em raros casos, muito raros, você consegue acertar alguém que tá com um de vida e você mata Tipo, acontece, já acontece, já aconteceu até em preparado profissional Essa é a Smoke que vocês conhecem hoje É a Smoke que tem aí como padrão no CS GO Na real, é a única Smoke que tem no CS de ontem pra trás, né? Porque agora, mano, porque agora, rapaziada Apresento pra vocês a Smoke Tóxica Que seu amigo entra Acabou, acabou Engasga, tá ligado? Engasga Deixa a pessoa intoxicada Ela é verde, ela é diferente, ela dá muito dano E o da hora é que esse dano é só no time inimigo, tá ligado? Eu e meu time podemos entrar E tipo, até é bom, tá ligado? Porque ela dá uma visão privilegiada Agora seu adversário entra, mano Já era Se o adversário entra, já era Vocês estão vendo ali Vamos jogar um compizinho Eu vou chamar os inscritos lá no Twitter Se você curte esse tipo de vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E só lembrando Todos os dias Dois vídeos novos Um às 14 Outro às 9 horas Deixa eu tirar uma dúvida rapidão Que eu acho que vocês podem me ajudar Algum CS já teve Uma espécie de Smoke que dá dano? 1.6 Sei lá, algum CS já teve isso? Não sei porque eu tenho isso na minha cabeça Me corrijam Quem manja aí de CS 1.6 CS, CS, todos os outros CS Me ajudem Eu acho que isso já teve um outro CS CS eu vou sei que não Mas não sei Enfim Vamos jogar CSGO.net Utiliza o cupom DOG Para ganhar 40% de bônus Nesse mês Sorteio de Butterfly Doppler E Butterfly Aquecimento de Aço Para dois usuários do cupom Formulário na descrição Bora, vou ver primeiramente rapaziada Eu vou tentar, mano Já fazer um anti-rush ali com flash E uma smokezinha Se for rush B, mano, é nóis Se furar smoke vai tossir até a morte Vai aguentar não Não vou aguentar mais Terminando por enquanto Eu bango aqui pra dar aquela dominada Tá ligado? Tem B, tem B Tem B Se tem B, vai tomar Morreu três? É muito forte Ó, o outro dia me atacou muito dano, mano Não é possível Bombe é nossa, pai Bombe é nossa Mano, dá pra enxergar um pouco Atrás da smoke Ele ainda tem essa vantagem Deixa eu pegar essa Glock O último deve estar cozinha, mano Safe Não foi bem safe, mano Bem safe Agora eles não vão mais pisar na smoke não Eu vou ter que usar ela no momento certo, tá ligado? Vou ter que usar no momento... Banguei mercado Banguei bem demais Não, pode comer Galera, conseguimos três kills já, né? Uma que foi na pistola Só que agora a gente vai ter que ficar esperto Que eles não estão mais besta não, tá ligado? Tô marcando, tô marcando, tô marcando Pinou um Coitado do Olavo Ai, que é outra Coitado do Olavo Tô triste, não tô feliz Pode perder esse Zeco não, hein, guys Eu morri na liga ali, mano Vou pra caverna Caiu dois smoke juntas Misturou Olha, dá pra ver um pouquinho, mano Dá pra usar o meu favor Eles não sabem que eu não tomo o dano Dá pra marotar demais nela, mano Essa é a vantagem Os caras tão dando bala demais Ferrou Ah, estou meio É quinho, é quinho, é quinho, é quinho, guys Mano, eu vou fazer uma smoke marotada aqui, ó Jogar smoke E aí eu consigo ver a passagem dos caras pela caverna, ó Se bem que o time ruxou lá, né Então adiantou de nada Averna dois, palácio, palácio tem São dois times no palácio, ó Eita, palácio Palácio pra pica Eita Eita Espado Ah, não O time tá ruim, rapaziada O time é ruim pra caralho Tá nervoso, tá? O olho vai ser, mano Ficar aqui no CPDI, boa Tá ligado? Tranquilo Se comer a smoke bomb Boa, pegou meio Pegou meio Boa Porreco, nós joga? É Caverna Beleza Boa Um foi O outro também É nóis Vou fazer uma diferenciada, mano Vou jogar a molotov E a smoke Em cima da molotov Porque aí ela estoura, mano Na hora, tá ligado? Não dá tempo dos caras verem caindo Aí não dá tempo Aí já era Deve ter alguém aí Deve ter alguém aí Deve ter alguém aí Banguei tetras Rapaziada, acho que eu descobri o segredo É, malotov vai jogar a smoke por cima, mano Cai e ela abre na hora Não dá tempo deles escutarem ela caindo e tudo mais Já foi, já foi, já foi Já foi O último deve estar a costa, hein É, cuidado do costa, cuidado do costa Eu vou pegar a cabernada Ó, smoke? Tá bom que tem um teste aqui É, não é Tá palácio Mas entra aqui, ó Iiii Os caras não precisam entrar Nós usamos o nosso favor, tá ligado? Mano, nós estamos perdendo, tá ligado? Mas o jogo mal começou Então tá suave, tá ligado? Tá suave O cara não segura uma Eu vou jogar a fixo, mano Pra ver se faz alguma coisa Tendo bomba Yuba sempre tem Que isso? Vamos voltar pra cá Ai, jogou Vou cravar a caverna Se passar, tomou Tem caverna entrando um Trifando bem Caverna, caverna alto Pegou Ficou intoxicado Mais um, mais um lá Mais um lá Caraca, como que ele passou Me smoke? Não sei Vamos comprar a molotov Pra fazer a tática da molotov Rapaziada Ela era importante Mano, é forte Nada palácio Ai, meu Deus Aê, morreu na smoke Ai, tá fora Vai, medroso Meu pai amado Come, pai Mano, o cara não tem kit Tá engolando Irmão, você não tem kit Você tem que comer o cara rápido O cara trolou Rapaziada Não comprou kit Ficou com medo de trocar Ai, ai, é osso Vai, bora Mano, poderia ter um pixel aqui Seria bravo Não tem não Não, nada a ver, irmão Não foi Olha o outro ali Tá no bom Tio, os caras não aguentam uma, mano Tem tapete Tapete é time Que isso Vou dar tap É outra É isso Caralha, mano É forte, mano Está aqui Cuidado Eu jogo solto Meu Deus do céu Eu desmotei Eita, desmocaram também Ai, me viram também Tem, tem B Tem B, tem B, guys O Fulip está zoando É possível, mano Toda hora ele entra no bagulho Olha o Olavo Come, 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 come Boa Mano, dá para ganhar Rapaziada, vou falar para vocês, mano De TR vai ser mais fácil De TR é só plantar e smokar a bomba Vamos dar uma diferenciada Mano, estou com 22 kills Metade é kill de smoke Metade é kill de smoke Banguear Mano, agora a movimentação foi Ferrou Tomou A movimentação agora foi lisa Boa Mano, rapaziada Confia De TR nós ganha muito mais fácil Que é só plantar e smokar a bomba Um Bzinho aqui Eu vou jogar ele Olha o tapete aí Aqui, 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 aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Meu Deus Meu Deus Aqui, ó Deve estar aqui Olha o Felipe Boa Oxe, que firmeza Tá ali, tá ali, tá ali, pai Ah, mano Como que a gente perde esse round, velho Cê tá louco Cara, vou passar cá O Ruxa B, manipulando a default Vou ficar tapete E aí, se vocês morrerem Acho que o Smokabomb já era Fechou? Bugadaça Que coisa coisa feia é essa, mano Olha o demônio Mano, que merda é essa que tá acontecendo Pode entrar, ó Banguei Banguei bem Foi mal, time A última bang ruim que eu vou fazer essa partida Confio Tô sabendo, vai Boa, time Joga Boa, boa É só jogar o safe, hein, guys Boa Mesma call Mesma call Pode confiar Mesma call Ruxa B sempre, né, rapaziada Ruxa B é Ruxa B, mano 25 kills 15 na Smoketox, cara Mas tá forte Mas tá forte Mano, acho que tem ele, hein Peguei um Boa O time joga, mano O time joga O time tá ruim, rapaziada O time é ruim pra caralho Vagabundo L Come esse L, confia Banguei lá Smokei Smokei ele Boa Faz a Smokada Agora Eu Smok CT Faz a Smokada Ah, meu Deus do céu Mano, essa mão preta tá dando agonia, velho Você tá louco Pode Smokar já Pode Smokar já Pode Smokar já Mano, essa Smok aqui foi perigosa, hein Foi o Stack B Ah, CT, CT Os caras Que isso? Armada, Stack É diferenciado essa, hein Guys, eu conheço Felipeira Os caras gostam de ruxa meio Então vou fazer uma Smok Liga Espero que funcione, né, mano Não sei o pixel certo Mas vamos torcer pra funcionar Eu conheço a mim que tem Eu conheço a mim que eu tenho, mano Eu peguei L Peguei L Tem L, hein, guys Seguei jungle Mercado é do pai L Tinha um dele, mano É, L então Liga já? L L ou Liga? Nossa Senhora Nossa Senhora Queria ver muito essa bala na visão do cara, velho Juro Ruxa B, ruxa B, rapaziada Ruxa B, ruxa B Ruxa B, ruxa B Ruxa B, ruxa B Ruxa B Ruxa B Ruxa B Ruxa B Ruxa B Tanto default É pra morrer depois É pra morrer depois É nem mercado Aí ferrou, mano Aí ele tomou Aí ele tomou Ele tomou Aí ele tomou Ah, smokeu a bomba já era, rapaz Smokeu a bomba já era, rapaz Esquece Ruxa caverna Ruxa caverna Ruxa caverna, guys Coitado do lava Acabei de jungle, confia Pode já, jungle, pai Meu Deus Meu Deus Nossa, olha o outro Olha o outro, onde tava, rapaz Ruxa B, ruxa B Ruxa B, planta default Pode confiar, galera Planta default e morre Que do tapete eu ganhei esse round Com uma smoke, mano Pode plantar default e morrer Confia, só não inverte a ordem Mano, 34 kills Que porra Pode entrar, pode entrar, rapaziada Ah, não, tá marotado Só plantar o default Só plantar o default e morrer Tomou, bebê Ganhei Ganhei Ferrou Não é possível que eu smokei errado Não Será que ele tava defusando? Oh Ah Coitado Mano, eu sei que eu tinha smokado errado Que susto, velho Pode ruxar, mano Pode ruxar, maluco Planta paliga agora Planta paliga, confia Planta paliga e morre Pode confiar Tá dando re-take já Pode plantar paliga Ai, ai, eu já vou dromar Deixa que nós vamos consagrar, irmão Relaxa Bem no CT Tô indo pegar nas costas Tá Eu tô aqui quando ele leva a re-aver, mano Eu tentei me ganhar Coitados Não dá plantando Ah, bebê É isso, galera 40 barra 11 Smoke tóxica Tá maluco, mano Por isso que isso não tá no CSGO, rapaziada 40 barra 11 Obviamente que tava dando Um dano absurdo Devia estar dando uns 70 de dano Então, assim, dois segundinhos matava a pessoa Se tivesse algo oficial desse tipo implementado no CSGO Seria algo muito mais equilibrado Isso é óbvio Mesmo assim, foi muito OP Foi muito legal E se vocês querem mais vídeos como esse Deixem um like Se inscrevam no canal Só lembrando Todos os dias Dois vídeos novos Um às 14 E o outro às 9 horas Então é isso, guys Eu vou ficar por aqui Até um próximo vídeo No canal Acabou o 367 Fala C boss Eu acho quei'm in love I say it way too often I can't play these games Some gots toxin' up the office Se me in LA I be movin' cautious I can't feel no pain Rollin' up I'm so exhausted I be so exhausted Woah Woah Oh